Queridos amigos e irmãos, o Evangelho de hoje, sempre de João, capítulo 6, versículo de 35 a 40, diz o seguinte Naquele tempo Jesus respondeu aos judeus Eu sou o pão da vida Quem vem a mim não terá mais fome e quem crê em mim nunca mais terá sede Mas Javolo disse, pois viste-me e não credes Todos os que o Pai me dá virão a mim E quem vier a mim eu não rejeitareis Porque desci do céu, não para fazer a minha vontade Mas a vontade daquele que me enviou E a vontade daquele que me enviou é esta Que eu não perca nenhum daqueles que ele me deu Mas o ressuscite no último dia Esta é, pois, a vontade do meu Pai Que todo aquele que vê o Filho e nele crê tenha a vida eterna E eu o ressuscitarei no último dia Eu sou o pão da vida Diz Jesus A maneira sapiencial Jesus apresenta-se como o revelador da verdade O mestre divino Que veio para alimentar os homens Jesus é a personificação da revelação Ou, podemos dizer, a revelação personificada Utiliza o simbolismo do pão e do maná Para descrever a sua própria revelação E o significado da sua pessoa Mas a multidão não quer entender Não reconhece Jesus como o Filho de Deus Então, Jesus denuncia-lhe a incredulidade A igreja primitiva Que vivia um conflito com a sinagoga Manifesta por meio do evangelista João A sua profunda ligação ao mestre E a convicção de que o projeto de Deus Se realiza no acolhimento que cada um dos crentes Reserva a Jesus Ele fez-se homem Não para fazer a sua vontade Mas a vontade daquele que o enviou O projeto de Deus tem em vista a salvação Ao confiá-lo ao Filho O Pai proclama que os homens se salvem em Jesus Sem que algum se perca A vontade daquele que me enviou é esta Que eu não perca nenhum daqueles que ele me deu Mas o ressuscite no último dia A expressão último dia Indica o dia em que termina a criação do homem E se realiza a morte de Jesus O dia do triunfo final do Filho Sobre a morte Nesse dia todos poderão saborear A água do Espírito dada à humanidade Jesus não despreza a vida corporal Quantas vezes interveio para curar doentes E até ressuscitar mortos Mas não pretende satisfazer apenas As nossas necessidades corporais Quer dar-nos a vida em plenitude O pão da terra Conserva a vida Mas não nos faz ressuscitar Jesus quer Que participemos da sua ressurreição Porque é esta A vontade do próprio Pai Esta é, pois, a vontade do meu Pai Que todo aquele que vê o Filho e nele crê Tenha a vida eterna E eu ressuscitarei no último dia Jesus abre-nos um caminho através da morte Até a ressurreição Ao dar-nos o seu corpo Na Eucaristia Jesus comunica-nos a sua vida de ressuscitado E alimenta em nós A Eucaristia é penhor de ressurreição Jesus abriu-nos o caminho da vida eterna Porque se entregou à morte Por nosso amor Na oferta de si mesmo Venceu a morte Na Eucaristia Jesus renova o dom de si mesmo Isto é, o meu corpo Dado por vós Este é o cálice do meu sangue Da nova e eterna aliança Que vai ser derramado por vós Por isso, receber A Eucaristia É receber aquele que se ofereceu Por nós até a morte E, portanto, receber a força Para percorrer o mesmo caminho A Eucaristia É dom total de Cristo O centro da nossa vida pessoal e comunitária A nossa opção fundamental de vida Enquanto nos consagra a Deus Unindo-nos pelo nosso batismo E pela nossa profissão de fé Ao seu sacerdócio E ao seu estado de vítima Consagro-me por eles Para que também eles sejam consagrados na verdade Consagra-os na verdade Por isso, a Eucaristia Marca toda a nossa vida E toda a nossa ação A Eucaristia reflete-se em tudo O que somos e vivemos Marca também a nossa missão Ao serviço dos irmãos Especialmente dos mais pobres Lança-nos incessantemente Pelos caminhos do mundo A serviço do Evangelho E quando surgem as dificuldades As perseguições É o pão que nos dá força Lembremos os efeitos da Eucaristia Nos desanimados discípulos de Emmaus Nosso Senhor quis mostrar-nos Ele mesmo no Maná Uma figura da Eucaristia Todo o capítulo sexto de São João Nos explica isso Foi em Cafarnaum No grande dia de Páscoa No dia seguinte A multiplicação dos pães Em verdade, diz nosso Senhor Vós me procurais Porque foste saciados Procurai antes Um alimento que vive Para sempre Os nossos pais Comeram o Maná Caído do céu No deserto Disseram os judeus E no entanto morreram Em verdade Disse Jesus O Maná não era Senão uma figura O verdadeiro pão do céu É o meu Pai que vou lhe dar Sou eu Que sou o pão da vida Quem vem a mim Não terá mais fome Nem sede Posso saciar a fome De uma alma Ávida de felicidade De Jesus E depois Jesus Explica-lhes Que alimenta As nossas almas Pela fé E pela graça Que nos alimentará Pela Eucaristia Eu sou o pão da vida E este pão E este pão É a minha carne Que será dada O Maná O Maná Que Deus Deu ao povo de Israel No deserto Era uma esplêndida figura Da Eucaristia A igreja nos repete Todos os dias Deste-nos um pão do céu Que contém todo sabor O pão misterioso Que fortifica O profeta Elias Era também Uma bela figura Da Eucaristia Elias fugia Da cólera De Jezabel Esgotado de fadiga No deserto Invoca a morte Adormece E um anjo Traz-lhe um pão E o acorda Elias come E encontra-se Tão forte Pronto para caminhar Durante quarenta dias E quarenta noites Até o monte Horebe Onde Deus Se manifesta a ele O pão Eucarístico É também para nós Uma força Sem limites Por isso nós Louvamos e glorificamos O Senhor Dizendo glória a Ti Senhor Jesus Cristo Que lançastes a cruz Como ponte sobre a morte Para que através dela Passássemos da morte A vida Nós te glorificamos Senhor Jesus Cristo Que assumistes Um corpo de homem mortal Para o transformares Em manancial de vida Em favor de todos os mortais Enche-nos do Teu Espírito Para que tornando-nos Grão de trigo Lançado à terra Participemos na Tua Ressurreição E celebremos Deus no ressurgir contigo Da multidão dos homens Amém Deus abençoe a todos Em nome do Pai E do Filho E do Espírito Santo Amém 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 Obrigado.